Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Márcio Digital Angola. Eu venho aqui fazer este vídeo a respeito do pedido desse nosso inscrito no canal que diz, pode me explicar um pouco sobre o CVV, o que é o CVV? Então, fui lá fazer as pesquisas, porque eu pesquiso, eu investido nesse momento, estamos aqui a estudar a proleta de madrugada, trabalhando de madrugada, são 5 horas e 22. E assim, estou a fazer esse vídeo por causa desse internauta. Mas, deixa aqui falar para você que ainda não fez o nosso curso sobre a expressão. Eu estou aqui a falar a respeito disso. Eu ontem já mostrei como você fazer o pedido de reembolso do teu produto. Eu aqui estou a fazer aula para os nossos alunos. Você que ainda não é inscrito no canal, você está a perder, porque lá nós ensinamos as dicas de como fazer. Pelo menos, este pedido que está aqui, o pedido que eu não recebi, que fiz no vídeo anterior, que eu não recebi este pedido que está aqui, vão me reembolsar o meu dinheiro. Eu não perdi nada, porque eu vou meter em encurralada os correios da Angola e eu. Por isso é que o site da Aliexpress é um site muito confiável. Se você quer saber mais e como não perder a tua encomenda, se inscreva no curso que está debaixo dessa descrição. Tá bom? Aí você vai apreender mais sobre os preços por outro lado, dicas que não se explicam na internet. Porque eu tenho experiência específica nesta área. Não se explica. Se você for lá, você vai ver. Então, se eu não fizeste, aproveita a oportunidade. Porque os preços podem aumentar. Tá bom? Mas vamos lá. Então, eu fui lá de acordo com essa situação de internauta. O que é o CVV no cartão de crédito? Eu vou aqui fazer a leitura, mas eu venho dizer que CVV, todos os cartões de crédito. Vamos lá. Os cartões. Cartão de crédito. Como é que isso aqui? Cartão de crédito. Só para mostrar assim. Então, todos os cartões de crédito, você repara que nos cartões de crédito, vou dar um exemplo nesta aqui. Para vermos. Ok. Nos cartões de crédito, tem a parte de frente. Deixa eu ver. Vou aqui maximizar essa imagem para poder explicar para você. Porque, às vezes, você não está a entender a linguagem que eu estou aqui a usar. Então, nos cartões de crédito, você tem a parte de frente, onde tem o número do cartão, a data de validade do cartão, o nome do cartão. E aqui, na parte de trás, tem este número que está aqui. Este número que está aqui, que se chama código CVV. Esse código é como o quê? É como a senha no cartão para você fazer as compras. Por exemplo, vamos, por exemplo, você vai agora no Multicaixa. Ok? Você vai para o Multicaixa. Você mete o cartão. O que é que te pega? A primeira coisa que te pega é o quê? É a senha do próprio cartão. Para você levantar assim também, nas compras online, também é necessário ter uma senha para você ter acesso. Porque aquela senha que vai dar, é que vai trazer a segurança na própria compra. Porque se não houvesse o código CVV, bastava eu saber os dados do teu cartão. Então, isso aí já seria, eu já poderia comprar, mas não. Assim também, bastava eu tirar o teu cartão Multicaixa e colocar o cartão sem senha e eu roubar. E aí ficaria muito mais fácil a nível do roubar. Então, por isso é que eles criaram esse código CVV, que significa o quê? O código CVV, a sigla que significa Card Verification Valor. A letra, o valor de verificação do cartão, é que é a tua senha. Então, debaixo da descrição deste vídeo, eu vou deixar este artigo para você. Porque o nosso objetivo aqui é lucidar você. Você também tem alguma dúvida, alguma condição, você pode falar conosco, porque nós aqui ajudamos. Eu vou pesquisar. Quando eu não sei, eu vou te falar não sei de momento, mas eu vou pesquisar, tá bom? Eu pesquisei e vi aqui para você entender. Eu sei que muita gente também não sabia disso, mas é o valor de verificação do cartão. É a senha do cartão que te permite fazer as compras online. Se essa informação, na verdade, agregou valor para você, deixa aí o teu like e o teu comentário nessa informação. Bom, mais outra questão, já estamos quase a chegar no nosso turno daqui. Já estamos a, aqui neste vídeo, já estamos a 30 comentários. 30 menos 2, porque, não, 30 menos 4. Já são 26 comentários, são 40 para eu lançar. Eu estou à espera, eu quero lançar isso. Me façam lançar isso, me façam lançar este vídeo. Que vamos aqui, ter o nosso desafio de 30 dias para ganhar quantos mil? 200 mil quantas em marketing digital, estando aqui em Angola, tá bom? Se você quer estar dentro deste desafio, você ainda não comentou. É simples, é só você chegar lá. Eu quero, você dizer que eu quero. E daí, nós vamos fazer esta mesma, este mesmo turno aqui. Como os outros já comentaram aqui, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, também comentem aí, eu quero, para que nós possamos fazer. E eu vou mostrar aqui que é possível, nós em Angola, trabalhar de marketing digital. Marketing digital Angola, inspirando você. Estamos juntos! Valeu, obrigado aí, o nosso querido irmão, o nosso querido irmão Clésio Matec. Ok, Clésio, Clésio, muito obrigado pela tua dúvida e assim viemos aqui responder. Estamos juntos! Valeu, que Deus abençoe você. Clésio, Clésio, muito obrigado pela tua dúvida e assim viemos aqui. Clésio, Clésio, muito obrigado pela tua dúvida e assim viemos aqui.